Não me ouça, mas é normal, repara. Ainda bem que você que faz-me essa pergunta do Benfica ter alguns lances perigosos em relação à baliza do Benfica. Mas o Benfica está a jogar quem? Sozinho? O Benfica está nas Champions, eu não estou a perceber. Perceba a sua pergunta. Mas vocês têm de perceber onde é que o Benfica está a jogar? O Benfica está a jogar nas Champions. Mas o Benfica está a jogar quem? Sozinho? O Benfica está nas Champions, eu não estou a perceber. Eu percebo. Mas vocês têm de perceber onde é que o Benfica está a jogar? O Benfica está a jogar nas Champions. O Benfica está a jogar nas Champions. Eu não gostava muito que o Benfica puder estar durante 90 minutos. Fazer muitos gols, é maçacar o adversário. Mas isso não é possível, o Benfica não é o Bolsonaro nenhuma equipe de Barcelona. Mas o Benfica está a jogar quem? Sozinho? O Benfica está nas Champions. Eu não estou a perceber. Eu percebo. Mas vocês têm de perceber onde é que o Benfica está a jogar? O Benfica está a jogar nas Champions. Mas o Benfica está nas Champions. Eu acho que o Benfica está a jogarinas Champions Eu o Benfica está eichts que o Benfica está a jogar nas Champions,ossa você vai jogar em você. Até a incorporina isso... Eu acho que o Benfica está a jogar nosso uniforme, até a daar ser um dos profundos. vé Música icas Música Obrigado.